Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, se você é nova por aqui ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer, agora se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva minha amiga, ative o sininho porque toda semana, terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu não quero que você perca em mais nenhum, combinado? Outra coisa, se você gostar da dica, gostar do vídeo, deixa um like aqui para mim que ele é muito importante, ele é muito valioso para mim, tá bom minha amiga? Então sempre que você assistir um vídeo meu, deixa um like ali para mim, é só clicar, ele é gratuito, não vai te custar nadinha, é só levantar o dedinho e clicar, tá bom? Para mim ele vale demais, então eu quero muito saber se você está gostando desse vídeo, se você está achando legal e é no like que eu vou saber, tá bom? Outra coisa, compartilha esse vídeo com as suas amigas lá nos grupos que você participa, no seu Facebook, enfim, compartilha esse vídeo com as amigas, hein? Porque ele é bem bacana. E também adoro responder as perguntas de vocês aqui nos comentários, minha amiga, de sugestões, de palpites, de dicas, perguntas, dúvidas, eu adoro responder, então comente que eu vou responder com certeza. A dica de hoje, minha amiga, é para aquelas mamães que querem lembrancinhas e não sabem que lembrancinha vai fazer para o aniversário dos filhos, eu trouxe uma ideia bem bacana com material reciclável, que é melhor ainda, né? Que você não vai gastar quase nada. É essa sacolinha aqui, ó, surpresa. Esse aqui é o tema super homem, mas amiga, você pode colocar o tema que quiser. Isso aqui é uma sugestão para menino, mas você pode colocar para menina, você pode colocar o tema da cinderela, o tema da branca de neve, o tema da sereia, o tema de quem você quiser, do Batman, do Mickey, enfim, tá? A técnica é a mesma, só muda o tema, beleza? E essa aqui é a do super super homem bem lindinha, bem fácil, com garrafa pet e EVA, que é muito barato. Agora, o seguinte, antes do passo a passo, minha amiga, você que tá começando agora, iniciante no artesanato, tá perdidinha, não sabe como vender o seu artesanato, acabou o seu problema, porque tem um presente, gratuito, hein? É presente, um minicurso com oito aulas com uma carinhota bacana, onde ela ensina você a vender o seu artesanato, não é legal, amiga? É muito legal, né? Só que para você receber esse minicurso, primeiro vai assistir o passo a passo dessa sacolinha surpresa, que lá no final do vídeo eu vou te explicar como receber, tá bom? Então assista o vídeo aí, sossegadinha, aprenda a fazer, que lá no final eu te explico como. Tá bom? Combinado? Então, bora passo a passo! Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje. Bom, vamos precisar de uma garrafa pet, somente a parte do fundo da garrafa, tá bom? Vamos precisar de fitas número um, de cetim, de um furador, cola instantânea, EVA duas cores, as medidas são 15 centímetros de altura, tá? Agora o comprimento você vai ver da sua garrafa e outro de 5 centímetros de altura. O tema que você vai escolher, esse é do Super Homem, vou deixar o link lá na descrição desse vídeo, no meu blog, vai estar, o molde vai estar no meu blog, tá, minha amiga? O link eu vou deixar aqui na descrição. É grátis, ok? E cola quente. Bora lá? Vamos lá. Ah, tesoura! Bom, toda garrafa tem uma marquinha lá no fundo, tá vendo? Em relevo, vamos cortar a nossa garrafa nesta marquinha e vai ficar assim, ok? Vamos pegar o EVA de 15 centímetros e vamos colar na beirinha dessa garrafa, tá? Vamos usar cola instantânea. Você mede o comprimento, tá? O excesso você retira, tá ok? E vamos colar. Essa sacolinha surpresa, minha amiga, é bem fácil de fazer, bem econômica e você pode usar essa técnica pra qualquer tema, tá? A minha sugestão de hoje foi do Super Homem, mas você pode fazer o tema que você quiser aí da festa do seu filho. E você vai economizar muito em material, minha amiga, muito mesmo, porque a garrafa é grátis, é o lixo que nós vamos reciclar e o EVA é super barato. Bom, feito isso, ó, tá vendo? Vamos fechar, tá vendo? E vai ficar assim, uma sacolinha, um saquinho, tá vendo? Agora, vamos pegar a de 5 centímetros da outra cor, correspondente ao tema que você vai trabalhar, tá, amiga? Como o meu é Super Homem, vermelho e azul. Se você for fazer do Batman, seria preto e amarelo. Aí você usaria o preto embaixo e o amarelo em cima, vai ficar maravilhoso. Bom, colando, tá vendo? Nós vamos fazer o que agora? Vamos colar essa parte embaixo, ó, nesses gominhos, tá vendo? Bem simples. É só passar cola instantânea e pronto. Vai ficar assim, ó. Bem charmosa, né? Praticamente pronta, hein, nossa sacolinha. Bom, vamos fazer agora o acabamento. Vamos precisar de um furador. Eu tenho esse daqui, mas você pode usar aquele seu de 2 mesmo, tá? E vamos furar com mais ou menos uma margem de um dedinho de distância de cada um. Vamos fazer em toda a volta. E agora, nós vamos colocar a fita de 1 centímetro. Você vai começar pela frente, tá? E vai passando. Que é bem simples. Não dê a medida da fita, porque você vai fazer, ele vai medir e cortar o excesso. Aí você vai fechar, tá vendo, ó? Tira o excesso da fita. E pronto. Agora é só colar o tema que você escolheu. No meu caso, super homem. Vou deixar o link lá no meu blog. O molde lá no meu blog. O link vai estar aqui na descrição. Olha que lindo que ficou. Ficou bem charmosa, né? Então, amiga, usa sua imaginação, escolha o seu tema e seja feliz. Com certeza. Ah, e vai fazer muito sucesso na sua faixinha, hein? Pode acreditar. Olha que graça a nossa sacolinha. Como eu disse, faça o tema que você desejar. Vai ficar perfeito. A técnica é a mesma. Espero que você tenha gostado. Deixa um like e se inscreva no canal, que eu vou ficar muito feliz, ok? Então, tá? Beijinhos. Até o próximo vídeo. Viu como é facinho? Reciclável. Baratinho. Dá pra fazer um montão nelas, tá bom? Então, faça lá. Corre lá separar o seu material e fazer a sua sacolinha surpresa. Bom, minha amiga. Como é que eu faço, Debe, pra receber um minicurso com a Karine? Simples. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp, tá? Vai lá, clica sem medo. É tudo seguro, bonitinho. Clica, vai abrir a página. Você vai deixar o seu nome e dizer, Debe, vim do seu canal. Quero ganhar um minicurso. Só isso, amiga. Assim que eu ver a sua mensagem, eu já te envio. Caso demore um pouquinho, não fique brava comigo. Espere que eu vou te enviar sim. Com certeza, tá? Então, é só isso. Clica lá no link do meu WhatsApp. Deixa seu nome e diz que vem do meu canal, que eu te envio um minicurso. E ele, ó, bacana esse curso. Vale a pena você assistir, tá bom? Então, é isso, amiga. Um beijo no seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra mim, como eu disse lá no início do vídeo. Ele é muito importante. É com ele, com um like, que eu vou saber se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou trazendo aqui. Então, sempre que ver um vídeo e gostou, deixa um like pra mim, tá bom? E compartilha, tá bom? Compartilha com as amigas nos grupos que você participa, no seu Facebook. E também, deixe seus comentários que eu vou amar responder, tá bom? Então, é isso. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto